O que é que é que é? O que é que é que é que é coisa dele rapaz que ele me deu, tu sabe o que é isso aqui? É um óculo mas não é um óculo Não, é um óculos ou não é um óculo É um óculo mas só que a leite que tá botando aqui Você vê as pessoas sem a roupa de cima Falaçada rapaz Vai aí como é que tu tá rapaz O que? Tá pelado com a mão no bolso, pelado, pelado, pelado com a mão no bolso Que pelado rapaz, tô vestido? Pois é, deixa eu ver isso aqui, deixa eu ver isso aqui Olha aqui Você dá uma olhadinha aqui Não e me não Por que? De mim não, que eu tô descalço Tá descalço? Tô descalço por dentro Ah, tá descalço Deixa eu ver Puta mão lá, pelado, pelado, pelado com a mão no bolso Ih rapaz, olha aí Parece rapaz Esses caras tão malucos rapaz É, eu acho que ficaram malucos mesmos Vamos fazer o seguinte, Zacaria Vamos embora que essa maluquice se pega Não, eu quero ver ele, eu quero ver ele Uhhh Uhhh Mal barato rapaz Que barato, isso aqui rapaz, tu ouviu? Deixa eu dar uma olhadinha você Não, não, eu tô descalço por dentro, eu já falei Já falei, não Pus rapaz Fica, a mim disse, ele não inventou outra coisa, não? Inventou? Inventou? Tem outros bagulho só lá dentro que é um bocado de coisa que eu nem sei o que é, sabe? É minha namorada Oi, amor Coisinha, vem cá, vem cá pra dar beijinho Vem aqui Gostou? Isso aqui é minha namorada Tá louco? Tu não vai fazer isso? Que foto que eu respeitei essa, rapaz? Por que eu me desmoralizando? Não, não, nada, velho É um assunto nosso aqui Dá licença, um minutinho só Vai pra fora Olha aqui, não põe esse óculos aqui dentro Vem pra fora Ai, meu amor Eu tava com uma saudade Pera aí um pouquinho Com licença Ó, vai Tira esse óculos e se manda daqui Some daqui Ó, amor Você senta um pouquinho Você tá tão bonita Por que você demorou tanto? Tô te esperando desde manhã Ai, eu tava na aula de ginástica Aula de ginástica? Tudo bem? Bem Aula de ginástica pra quê? Deixa eu ver como é que você está Você tá tão linda, meu amor Pra que aula de ginástica? Que beleza Que maravilha Você não precisa de aula de ginástica Você é perfeita Olha aí Parece até aquela Miss desfilando Deixa eu ver, deixa eu ver Assim, pra cá Dá uma voltinha Dá uma voltinha Deixa eu ver Ah, que coisa linda Ah, meu amor Como você tá bonita Ah, acho, meu amor Ah, sinta um pouquinho Sinta um pouquinho aí Que coisa linda Olha, você é a namorada mais bonita Que eu já tive em toda a minha vida Didi Você não acha ela linda? Ah, acho ela bonita Mas o japonês precisa aperfeiçoar mais um pouco O japonês precisa aperfeiçoar mais um pouco Aperfeiçoar o quê? Essa lente de contato que vem pelada Aperfeiçoar o quê? Alguém né?